Estamos de volta com o nosso SBT Interior. Olha só, uma pesquisa mostra que os brasileiros não querem esperar muito não para se aposentar, viu gente? Pelo contrário, a maioria quer ficar tranquilão, numa boa, aos 55 anos de idade. Você se identifica com isso? A tranquilidade da aposentadoria chegou à vida do seu brasilino aos 65 anos. Ele só se aposentou por causa da idade. Hoje, com 81 anos, lembra que foi bem cedo que conheceu na prática a palavra trabalho. Trabalhei na lavoura em Bilac, no sítio do final do meu avô. Depois, em 74, eu mudei para a cidade em construção civil. Trabalhei bastante tempo. Mas nem todos os brasileiros concordam com a idade mínima que hoje é preciso esperar para ter direito ao benefício. Um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria revelou que a população quer ter mais tempo para aproveitar a aposentadoria. E olha que se depender da maioria das pessoas, vai ser bem antes do tempo que o seu brasilino, que a gente mostrou agora, levou para deixar de trabalhar. A pesquisa mostra que 65% dos brasileiros não querem esperar chegar aos 70, 80, 90 anos de idade para ficar livre das responsabilidades do trabalho e sentar no banco da praça, por exemplo, a qualquer hora do dia. Pelo contrário, eles querem mesmo é se aposentar aos 55 anos de idade. Só que no Brasil a lei não é bem assim. Para se aposentar, ou você precisa ter o tempo mínimo de 35 anos de contribuição na Previdência Social, ou somar esse tempo de contribuição mais a sua idade. Para as mulheres, essa conta tem que chegar a 85 anos. Para os homens, 95. Caso não chegue o tempo ideal para se aposentar, a gente tem que enfrentar o fator previdenciário, que pode diminuir a aposentadoria. Quanto menor a idade a pessoa tiver, no momento em que ela atingir essa condição, ela paga um fator alto. Então, isso varia normalmente de 70% a 90%. Ela só vai atingir os 100% da aposentadoria se ela atingir os 65 anos de idade para homem e os 60 anos de idade para mulher. Então, ela pode reunir as condições e se aposentar. Só que essa aposentadoria vai estar sujeita a esse fator previdenciário. Por isso, os brasileiros querem ter uma idade mínima para se aposentar. O Edivaldo, por exemplo, tem 50 anos de idade e queria trabalhar como mototaxista por mais 5 anos. Só que ele tem apenas 20 anos de contribuição na Previdência Social. Ou seja, se somar tudo, não se aposenta em nenhuma categoria. Diz aí, Edivaldo, quando vai chegar a hora de descansar, hein? Descansar só quando morre. Porque aí você vai descansar, vai em paz.